E aí aí O que é só a mamãe? Você está bem, mamãe. Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, mamãe. Vamos lá, vamos lá, mamãe. Oi, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, vamos lá. Tchau. Muito lindo. Vamos lá, o que eu vou usar? O que é? O que é? É. Eu gostaria desse vídeo ? Eu gostaria ? Eu gostaria de assistant por nursema. Eu mas não quero ela. Eu peguei você Eu pesquisismo Eu fiz e rodinhas Eu fiz e provavelmente Eu peguei você Obrigado.